Em 2014, o Tribunal Superior do Trabalho teve uma redução de 85 dias no prazo de tramitação média dos processos na Corte, além de um aumento de quase 12% na produtividade. Mais de 256 mil processos foram julgados pelo Tribunal, que também realizou audiências de conciliação e campanhas para prevenção de acidentes de trabalho. Acompanhe agora as principais ações do Tribunal Superior do Trabalho no ano passado. Casos envolvendo dano moral coletivo, assédio, abuso de poder e condições degradantes de trabalho foram julgados pelos ministros do TST em 2014. Na sétima turma, um processo chamou a atenção. Uma empresa de telemarketing fazia uma espécie de política de gestação com as trabalhadoras. A companhia elaborou planilhas indicando quando as empregadas poderiam engravidar, conforme fila de preferência, com estado civil e número de filhos. Para os ministros, houve ofensa da dignidade e intimidade dessas mulheres. A empresa foi condenada a pagar 50 mil reais de indenização por dano moral a uma das trabalhadoras que entrou com a ação. O inusitado deste caso está na própria origem de uma prática empresarial, mesmo que não tenha sido deliberadamente instaurada, mas que tentasse de alguma forma imiscuir-se naquilo que é mais sagrado da pessoa, que é sua própria intimidade, sua própria privacidade. Outro caso chocante veio de Belo Horizonte. Uma distribuidora de medicamentos obrigou os empregados a caminharem em carvão e brasas durante um treinamento motivacional. Um ex-empregado entrou com pedido de indenização e os ministros da primeira turma condenaram a empresa a pagar 50 mil reais, por entenderem que houve desprezo do empregador pela dignidade humana. Há um campo um pouco cinzento na relação de trabalho, em que o empregador extrapola do seu poder diretivo, do seu poder de organização, do seu poder disciplinar, e extrapolando esse seu direito subjetivo, ele ofende a outra parte, que é o empregado, que não pode ter a sua dignidade violada por uma conduta ilícita da empresa que causou dano moral a esse trabalhador. A Seara Alimentos, de Forquilinha Santa Catarina, também foi condenada por dano moral coletivo. Ela vai ter que pagar 10 milhões de reais, porque obrigava os empregados a cumprirem jornadas excessivas de trabalho e não fornecia uniformes adequados para o frio. Submeter o trabalhador a essas condições adversas, sem pausas alimentares, num clima extremamente baixo, isso com certeza causa dano. Então, às vezes, um valor de 10 milhões, diante de um capital social de 4 bilhões, é um valor módico, proporcionalmente. Ao todo, mais de 256.600 processos foram julgados pelo TST até novembro de 2014, 12% a mais que no mesmo período de 2013. Além disso, as audiências de conciliação realizadas no ano passado evitaram que mais processos fossem ajuizados. O vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, intermediou audiências que terminaram em acordos e no fim de greves, como o caso do Banco da Amazônia e de entidades sindicais. Depois de horas de negociação, o banco aceitou manter o adiantamento de 800 reais relativos à participação de lucros e rendimentos. Para o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o acordo foi positivo para as duas partes. O que nós conseguimos é que deixasse cada uma das partes abrisse mão daquilo que queria acrescentar ao acordo da FENABAN e se fechasse naqueles mesmos termos. Nós conseguimos realmente, mais uma vez, um acordo que cessa a greve e, com isso, nós temos a normalização dos serviços bancários também na área da Amazônia. Em 2014, o TST também lançou a nova campanha publicitária do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, O Trabalho Seguro. De acordo com o Ministério da Previdência Social, cerca de 700 mil casos envolvendo acidentes no serviço são registrados em média todos os anos no Brasil. Por isso, o TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho estabeleceram ações voltadas para a prevenção desses acidentes. Ao todo, cinco peças foram divulgadas pelas emissoras de televisão e rádio. Em áudio e vídeo, elas alertaram a população sobre a importância das ações de prevenção no ambiente de trabalho e que acidentes não acontecem por acaso, e sim por descaso. Então, combinado lá em casa amanhã depois de trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meio dia de sofrer um acidente. Vai já? É. A pedra dos merilhos vai se soltar e esmagar meu olho esquerdo. Fica te devendo. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. A resposta da sociedade tem sido muito boa, tenho recebido várias comunicações sobre a necessidade premente de empregados e empregadores, sobretudo, se envolverem na queda dos números alavantes de acidente de trabalho. Durante todo o ano passado, o TST também firmou acordos e convênios com o objetivo de facilitar os trabalhos e modernizar ainda mais o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, que em três anos já conta com mais de 2,5 milhões de ações eletrônicas, o que torna a tramitação dos processos mais eficiente, ágil e econômica. Em 2014, o TST deu ainda mais agilidade à execução trabalhista. O Tribunal firmou um convênio com a Procuradoria-Geral da República que permitiu a utilização do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, o SIMBA, para facilitar a localização dos bens de devedores. Além disso, foi aprovada pelo CSJT a Resolução 134, que cria núcleos de pesquisas nos TRTs para identificar o patrimônio de devedores em processos trabalhistas. Já a quarta Semana Nacional da Execução Trabalhista arrecadou mais de R$ 762 milhões por meio de acordos e leilões.